Fala pessoal, professor Edgar aqui e vamos a mais um vídeo sobre programação de centro de usinagem CNC, coordenadas absolutas, exercício número 2. Então agora nós temos uma peça um pouquinho diferente da anterior e a grande diferença dessa peça para a anterior que nós fizemos está relacionado em relação à movimentação dos eixos X e Y, que nesta peça eles vão movimentar-se com mais frequência concomitantemente. Então como a gente pode ver aqui, deslocamento para o ponto 2, para o ponto 3, para o ponto 4, nesses pontos a gente percebe, ponto 6, depois no ponto 8, eixos X e Y vão movimentar juntos. Então vamos à resolução. Então aqui só para a gente ver a peça com mais destaque e agora efetivamente vamos à resolução. Então eu tenho o meu exercício. Bom, aqui minha setinha para auxiliar. E aí nós vamos direto lá para a origem. A origem está aqui no ponto 1. Então vamos lá para o ponto 1. O ponto 1 é a origem. Se é a origem, ponto 0 e 0, minha origem da peça. Agora, ponto 2. No ponto 2, percebam, eu tenho um deslocamento de 15 no eixo Y, desculpa, 15 no eixo X, e 25 no eixo Y. Agora, vamos para o ponto 3. No ponto 3, 45 em X e 40 em Y. No ponto 4, 55 em X e 75 em Y. No ponto 5, 75 em X e 75 em Y. No ponto 6, eu vou deixar aqui para fazer o 6 e o 7. Ponto número 6, 85 em X e 45 em Y. Bom, essa cota aqui do 6 é essa daqui, 45, tá bom? Agora, vamos para o ponto 7. No ponto 7, eu tenho 100 em Y, 100 em X, desculpa. E 45 em Y e 45 em Y. No ponto número 8, eu tenho 120 em X e 0 em Y. E, por fim, aqui no ponto 1, novamente, que é o 9 ou ponto 1. Novamente, que é a minha origem. Temos 0 e 0, porque é a origem. Bom, pessoal, então percebam, já começa a ficar mais fácil a gente realizar esse tipo de atividade. Então, ficou bem tranquilo, né? Então, aqui eu tenho o nosso exercício, a nossa peça, os dados dela. E aqui, como fica as coordenadas. Então, por exemplo, eu quero saber onde está o ponto 6. O ponto 6 está aqui. O ponto 6 está em 85 em X e 45 em Y, tá bom? Então, por hoje, na nossa aula, é isso só, pessoal. Valeu, até a próxima. Fui. Fui. Fui.